Galera, essa verra aqui é a 104 Vai em Váculpila Aqui passa em panelas Aí tá em equipa pra lá, né? É Tá em equipa pra lá, galera E lá, Garanhão e Maceió É uma estrada É uma estrada só por aqui, é, bá Que preço é uma estrada, tapete Foda e renda a 104 Aí fala, é uma estrada bonita, né? Aí o tempo é detalhão mesmo Não, a gente não vai visitar a Cupilha Não é conhecer, visitar Porque a gente já tem um vídeo de Cupilha aí Vamos fazer mais um detalhe pra vocês E o tempo, galera, tá Tá chuva Vamos dizer assim, ó A nuvem não tá carregada Agora esse tempo aí Eu pensei que isso era fumaça, não é? Não é não Olha lá Já tá azul o tempo Tá aqui, chupátio, tá aqui, olha aí Lembrina da Não é, doido Você sabia que o cara que oferece bicho aí também? Tem que ter a manha pra oferecer bicho aí Né? Incho, o cara Não é dirigir o caminhão não O cara tem que saber trabalhar com ele Aqui a turma mostro Pode, viu? Tá reformando o post aí, né? Rapaz, vou te dizer Ficou bom demais É isso aqui ó Nossa, é que era um castamento rinda, né? Duraquilha, né? Ficou bom dessa barba Olha isso aí Negócio noojento esse na cara Oxum, oxum Pera, essa galera Tá de jovem, jovem De jovem a menina Um véio do carai Cabalho da Que parecendo Aqui quando tava Ficou assim tremendo Parecendo um pai de chiqueiro marinha limpo, né? Compila aí galera, vamos mostrar vocês novamente aí Então colega, né? Rapaz, compila, pé na mão Isso aqui ficou bom demais no asfalto Porque isso aqui, sério, eu não... Engraçamento pra mim, era uma buraqueira E esse asfalto pro prefeito pegou essa moda pra renascidade Foi bom demais Pera, vai, velho Vamos começar por nesse bairro Pô, eu acho que o bairro tá aqui nesse bairro e eu vou pro centro Ah, minha imagem 1,40 Peraí de manhã um só nasceu tão bonito, mas deu essa montada de tempo aí De repente, viu? Isso aqui é... Eita Jesus! E aí Gaiola... Tem que ter gaiola, meu velho Agora... Tá um tempo abafado, velho Tem que ter gaiola Tem que ter gaiola, cara Tem que ter gaiola, que ter gaiola Tá aquela sombra, o tempo abafado Ô, Mojão, porque na realidade a gente estamos em primavera ainda, né, hein? Primavera, é verão já É verão já? É Olha, tá Aqui tá um tempo abafado, bicho, de repente, fez essa mudada pra chuva Galera, aqui também fecha pra almoço, ó, muita coisa, né Olha, você observa aí a loja É que muita coisa fecha pra almoço também, muita Não todos os mercados, feito, é, cidade pequena, né, mas aqui fecha muita coisa, né A gente pode olhar com o movimento da rua, tá bem fraquinho É dois horas que começa a murruca na rua aí Eu acho que pode encontrar assim, ó Vamos ver esse vermelho aí, hein Mas essa semana no sertão foi acolhado pra todo mundo, hein? Ué, doido, é, 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 lindomar, lindomar Lindomar, quando eu cheguei em Serra Talhada, não, foi em Serra Talhada, meu Deus Não, foi custódia Lindomar, vim em Lagoa Grande Vim em Lagoa Grande Tu é doido? Tu é doido? É, é doido que dá, mas não vai pegar pra cá Não, vem pra cá Tá Ó, vim em Lagoa, liguei Não vai nem manovar aí, hein, Valter Não sai pra mim, é um dos quilômetros aí 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 Tá vivo, tá vivo É o cara de lá, a moça nos dias tá puxa Eita, meu Deus Mas no domingo acaba essa agoninha de política Entra aí não, vai, pode É, vou de Pode ver aí, vou de Essa pessoa aqui é demais, então Entra aqui só duas caras . . . . . Aí Vamos salvar ali aí Aqui é meu Renan Olha Olha um pontozão aí Tá fraco Tá né Caristina Eu acho que ia tá caro Tá caríssima demais Não é Só resumir a rir do povo Não tá fácil não Galera Semana eu fui no mercado Eu digo assim Pra vocês escutarem essa história aí Eu gastei duzentos e quarenta reais Se você precisa Vem a bolsa Duas bolsinhas Eu até fiquei admirado Eles até me respondem isso não Passaram isso aqui errado Não é possível não Quer dizer Não tá fácil não Não tá fácil não É difícil galera A gente sabemos disso Vamos gravar vocês Um pouco de cupida aqui A gente vai andar por aí Vai dar umas entregas aí Vai levantar vocês aí Não é fácil não velho Não é... Olha e principalmente quem tá desempregado Não olha É situação Galera é... É lamentável É lamentável mesmo O negócio não tá fácil não É... Ah Vimário O motorqueiro não respeita o sinal não Olha galera Vê... Todo mundo passando com o sinal fechado Sempre aqui é essa agonia né Tu é doido Jovem Ontem eu estive em Água Preta Uma tardezinha galera Fui comprar umas tintas Pra repintar minha casa Que todos não gostam de pintar Galão de tinta que eu comprei de 15kg Eu comprei por 80 reais Cheguei lá é 100 reais 100 reais 100 reais Tu é doido menino As coisas tá caras Olha minha filha aqui Vou pegar aqui né Olha bicho As coisas tá caras galera O negócio tá caro Não tá fácil não Esse aqui é o centro de cupida galera A gente vai nojando pra vocês aí O centro de cupida Olha o movimento galera Que ainda tá fechado 2 horas da tarde Mas o comércio tá abrindo agora né Ainda com pouca coisa aqui Daqui a pouco a gente termina também galera Se Deus quiser E amanhã é outro dia Amanhã com certeza galera Sertão Nós estamos aí Se Deus quiser Pra trabalhar E mostrar vídeo pra vocês aí Vai a rua aqui Ave Maria A rua aqui estreitão mesmo Ah não dá um tempo É porque ele não encostou direitinho lá né jovem É Se ele encosta A gente ainda passava de boa Passava devagarzinho Mas não reduzou dele hein Caminhão galera Tocou arranca É muito força O bicho é pesado Tocou arranca Olha Veio que tem uma feira É não tem problema não Olha a feira aí Não Dá uma parada aí É, é, é o que que tem agora? É pouquinha coisa, né jovem? É pouquinha coisa, bota no carrinho, bota no carrinho É, bota essa aqui reto, viste? Não, certo, 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 certo Só não quero atrapalhar ninguém, realmente, centro de cidade, parar caminhão é complicado Mas vamos dar uma paradinha rapidinho aqui, galera Mas se o Guara mandar sair, a gente pega a mercadoria e eu espero lá embaixo, mas... Vamos embora, vamos embora Vamos embora Galera, eu vou pegar um taupeio desse colchão pra vocês agora, esse mega feirão aí pilgrimage Vamos embora gehen Chore им . Galera, eu peguei pra vocês ali Esse colchão de casal R$ 1.080 Agora deve ir 10 vezes De R$ 90 R$ 99 E Faz tanta coisa aqui galera O preço Tá gostoso, o preço não tá ruim não Não chega a ser mil reais não galera É um mega feirão Tem um desconto aí Colchão bom mesmo de espuma Tem aquele colchão galera Que é bom pra coluna Aqui tem aquela tauba no meio Um colchão que suporta 200 quilos, 100 de cada lado Não é? Por R$ 950 Menos de mil reais Não é? Tá um preço bom galera, mega feirão Eu vou deixar o nome aqui Do zap Olha Se você se interessar Entrar em contato Olha galera Tá vendo aí? Deixa eu voltar pra trás aqui Deixa eu falar pra vocês galera É 98 Bota o 9 né Aí 8, 9 45 9, 4 16 Olha galera Vou repetir 8, 9 45 9, 4 16 Dá uma ligadinha aí Que vocês conversam com a galera aí Vamos seguir aí meu jovem Vamos lá Rapaz Rapaz Aqui só uma coisa pra achar um foca gato E não tem O que? Foca gato Que tamanho do que é isso? Daqui de pequenininho Deve ter uma palma no menino Mas que tem aí pô Mas que tem ainda no copo Aí beber mil dinhos Tá ligado Tá ligado Vai Vamos focar a casa daquele mil dinho É Ô jovem Nós vamos fazer Onde é o outro? Lá em cima Tá meio diante Aí tá 6, 6, 6 Eu não tô com aquele filé Cara Aqui é o centro de Cupira A gente tá saindo agora do centro Ainda é aqui Uma entrega só Vamos descer aqui Vamos Vamos concluir mais uma entrega aqui Quando nós Ô jovem Dá uma olhadinha aí Você não me engana aí Você não me engana aí Tem Eu tenho Bem o dia Eu comprei Pracinha bacana aqui Olha o pessoal Fica tudo conversando E vai E os fones Nem tem sol Porra Do ponto baixo Dos pés de pau Conversando Ué Doido Ah que galera É mais um colega aqui Dá uma olhadinha no copo aí Que olha que aquele que tem Dá uma olhadinha no copo Lá no fundo Dá uma olhadinha aí Melhão Melhão Eu comprei um pacote Desse 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 Miudinho É não É não Já é não Deixa eu me lembrar Esse é fuzil de som É aquele primeiro som que eu tinha É fuzil É fuzil Que é isso Que é isso Tá ligado Tá ligado Não tá aí não é Não tá aí não é Tchau Tchau Léo Eu vou me lembrar Eu não botei aquele pacote Limpi um monte Eu tava até enrolado Fora da minha caixa de ferramenta Você tá lá E quando você leva essa entrega aí Eu dou uma olhadinha lá E quando você leva essa entrega aí eu dou uma olhadinha lá Há um colégio de colégio aqui De pade De pade De pade De pade E o colégio de colégio de pade Olha aí o colégio ali É pra cima É Esse restaurante é na última rua É em cima no topo mesmo É não É É É aqui É Não vai dar pra gente abrir esse carro aqui não é Olha Olha lá na frente Olha aí Por além dessa aí É Lá vai levar esse carro aí Você vê Veja aí galera Você vai ver Onde esse récordado É por isso que eu digo Sabe Você montar uma loja Um restaurante Se for bom A pessoa vem Rapaz O cliente O cliente acompanha você Se for bom É por isso que eu tenho uma oficina De mecânico Você pode abrir uma oficina Seja lá onde for Se você for um mecânico Que a turma goste O pessoal vai atrás de você Pai Isso é tudo na vida Isso é um lava-chato Isso é uma oficina Isso é um restaurante Mas você abrir o pessoal vai atrás Não adianta não Agora se for coisa que a pessoa não gosta Você pode abrir no centro da cidade Você não vai ter que entrar na bolada Não arcaça o negócio aí não Vem Não Vou dar uma olhadinha Eu comprei um saquinho Bem branquinho ele É bem cheio Pra usar E quando eu cheguei aqui Não deu Porque era tão pequeno Que não me serve pra nada O que é isso aí Jovem? Ah cortino O que é isso aí? Que pau vai ter esse não? Ele fez uma seca Isso é de pano Não é de plástico Isso é de pano É de pano Agora ele está estendido Ou é a seca que ele fez? É a seca que ele fez de marrer Esse cara tem jeito não Galera o movimento está fraco Porque é a hora A hora do almoço já passou Olha o que resta bacana O cara feio aqui Agora no finalzinho da rua Mas chega aqui meu dia Tá na porta aí Vou olhar aqui na caixa Se esse negócio está aqui Tá na porta aí Dois duas caixas Não lembra Mas é que eu guardo Você está na caixa de ferramenta Não está não Pronto Galera Encerramos a rota Graças a Deus Pô Jovem Nós vamos sair direto aqui Pra descer lá Ou tu quer ir por aqui É por aí Diga que a forma vai ter de arrodear Arrodeia né Vamos por aqui Vamos por aqui Galera vou mostrar pra vocês Essa é a saída agora Galera isso aqui foi bom Porque A gente mostra os bairros também Eu gosto de mostrar só o centro O centro O centro Vamos mostrar em tudo Justamente galera Não se esqueça de se inscrever Dar aquele like E botar pra dentro Na mesma Pra esse canal Tudo aí mesmo Pra gente ter condição De trabalhar aí Deu jogo Deu ideia agora Vamos A casa por uma pavirinha Você é tão cara no mundo Olha esse bairro aqui Esse bairro é bairro É coquinha Loteamento com o assessuário Como é nome? Loteamento com o assessuário Loteamento Loteamento Com o assessuário Cadê uma casa bonita Nesse bairro Galera Bonita a casa aqui Olha a casa linda Essa aqui Vai vendo Olha aí E essas casas Pelo que eu estou vendo O projeto dela Foi feito pela caixa As casas Da caixa econômica Ela é muito bem feita Ela é Ixi Marinho Vai topar O fio Ué Não Aqui Misericórdia Eita Vai topar E agora É o lado de cá Jovem Espera aí Deixa eu botar lá Para lá Espera aí Esses cabos de internet É baixo É fogo Vai me abrir um pouco Deixa eu ver se eu bato por aqui Agora passou Esses cabos de internet Baixo demais Olha a velhinha Esses cabos de internet Baixo demais E a cama Enganchando nos caminhões Mas se você não observar Galera Você arranca De verdade O motoqueiro não espera Por ninguém Vem dizer que corre A bonia Se precisamos Que anda de moto É porque é assim É uma moto É um veículo Pequeno Mas ele é violento Aí não adianta A gente está Fazendo loucura não Porque A moto é feligoso demais É Um carro ficando aqui É Estoura o nó É um nó Estoura o nó Fica aí por onde Tem que sair por aqui É outra saída Você não remostou aquela É mesmo Tem ideia Isso tem essa ideia Boa Exato Galera Nós vai mostrar pra vocês Aqui Outra saída A gente trema por lá E vamos sair por aqui Porque é duas entradas Na cidade tem Que nem que vem De panelas E que nem vem De agrastina É É Ô Jorge Por aqui É até melhor Que não teve Menos movimentos É caminhão Arrumado Os tuas É doido E olha Pra gente mostrar Uma cidade deste tamanho A cidade O Pira É uma cidade grande Pra gente mostrar Uma cidade dessa Não toda Vamos montar Uma metade O Pira já fica grande Se for fazer Vinte e dez minutinhos Você não consegue Mostrar não Na estrada sim Porque a estrada A gente anda rápido Aí com 15 minutos Tem um pedaço Bastante Pra vocês verem aí Porque a gente anda rápido A estrada Mas aqui na cidade A cidade é devagarzinho A gente vai embora A gente vai embora Vamos lá A gente vai embora A gente vai embora Ele não quer esperar, olha, pelo caminhão É verdade que eu ligo a você, pô A moto, ele gira O pessoal, de cima de uma moto, não quer esperar por ninguém Porque a bicha é violenta, né? Caralho, acelera bem, deixa a bicha entrar O inalamento A moto é um bicho piranguí, é perigoso Galera, eu já usei moto Usei moto um bocado de tempo Mas eu não andava bebendo de moto, de jeito nenhum Eu tinha o maior cuidado, porque eu sei que moto, galera, não alivia pra gente não Vacilou com moto, era coisa que os caras alegados e ficava doente Tu é doido mesmo Não pode vacilar com moto, não, tem que andar com atenção mesmo com ela Será que tem duas fábricas? Ô, João, essa é tudo que eu faço de fuga, né? É, todas duas Agora, sabe o que eu fico lá, meu amigo? É uma cidade pequena, né? Mas tem duas fábricas O pessoal trabalhado E o que tem de fabrica ali? Fábrica de coelha É mesmo, fabrica de roupa, né? E a rica Galera, aqui tem fabrica de roupa Aqui tem duas fábricas de fuga É cidade rica, galera Cidade rupilha, não é cidade Movimento fraco, não Aqui o movimento é pesado Olha os caminhões, tudo descarregando Aí, galera Vou botar aqui de lado Deixa eu mostrar pra vocês Olha Os caminhões descarregando, carregando também Olha lá É desse jeito, galera Cidade rica Dia de feira Chegar cedo aqui Chegar cedo aqui, galera Dia de feira Espero que você faça a entrega, não Mas é pesado Graças a Deus Cidade rica A gente terminou a rota aqui Graças a Deus Por hoje A gente tá encerrado por hoje, galera Aí, ó Panelas Caruaru Voltando, tá, né? A praguinha aí Daí volta pra aqui, galera Caruaru Agrestina Aí a gente volta descendo Olha Ave Maria É sem capacete Sem nada Tá escapado Escapado Esse meu joga, mano É loucura É loucura Com essa manhã E é mais isso aí Tô deixando pra vocês O vídeo de copia, né, galera Não se esqueça de se inscrever Daquele lá Que assistiu o vídeo todo Compartilhar o vídeo Com os amigos aí Vamos tocar esse canal Pra perto aí, galera Vamos botar pra gerar aí Falou, meu irmão? Obrigado pelo carinho De todos vocês aí E vamos que vamos Diz a benção E a das todas Tchau Tchau Tchau